Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio das três bases. E eu queria começar esse episódio fazendo duas pequenas elucidações de dúvidas aí. Dos comentários do vídeo passado, a primeira é do Roberto Mourão. Na verdade não foi uma dúvida, ele afirmou que os meus dupes estão pegando pulmão de limo por causa da fazenda de cogumelo. Não é, tá, Roberto? A fazenda de cogumelo, o que acontece? Os duplicantes não contraem pulmão de limo se eles não respirarem. Eles pegam um pouco de germe superficial, mas não é o suficiente para eles ficarem doentes. Tem cinco duplicantes doentes, eu descobri qual que é o problema. O problema é esse aqui, ó. Olha a quantidade de germes que tem nos trajes, ó. E esse aqui, eles respiram. Esse aqui é a infecção alimentar, né? Aqui, ó. Pulmão de limo, tá vendo? Eu já mandei já eles desinfectarem os trajes e os... Na verdade não é aqui. É aqui, ó. Eu já mandei eles desinfectarem, porque eu coloco sempre para desinfectar quando... No máximo aqui, né? Dá uma olhada só. Como é que está aqui a situação, ó. 11 mil de pulmão de limo. Tem traje aqui que estava com 500 mil de pulmão de limo. Aqui, ó. 352 mil germes de pulmão de limo. Aí não tem como, aí o duplicante vai ficar doente mesmo, tá? Não tem o que fazer. Mas não tem nada a ver com a fazenda de cogumelos, não, tá? Outra dica, para quem não gosta de germes aí na fazenda de cogumelos, né? Nesse tipo de layout aqui. É só você fazer... Colocar o... A plantinha dentro da sua fazenda, tá? Ela vive nas mesmas condições do... Do cogumelo normalmente, tá? A plantinha. E aí ela vai liberar a essência floral aqui dentro. E vai matar todos os germes de pulmão de limo. Até mesmo porque depois que você automatiza a sua fazenda de cogumelos, Você não vai ter mais problema com esse tipo de coisa, tá? Porque não vai mais cair limo no chão. Depois que você automatiza isso aqui. Então, isso é um problema que você tem normalmente só até você conseguir automatizar. Depois que você automatiza, já era. Você não vai ter mais esse problema de germe aqui dentro, tá? O que fica aqui é essa bolha de oxigênio poluído aqui, ó. Mas aí o que você pode fazer? Você tira os cogumelos daqui do meio, Coloca dois vasinhos, planta duas florzinhas aí até matar todos os germes. Depois que você tira e planta o cogumelo de volta. Resolveu o seu problema. Mas os meus duplicantes da base de baixo, eles estão com o pulmão de limo esse tempo todo Por causa disso aqui, ó. Tá? Tá cheio de pulmão de limo dentro dos trajes. Como é que eles contraem esse pulmão? Como é que enche de germe de pulmão de limo dentro do oxigênio do traje? Exatamente com o pulmão de limo superficial que fica nos duplicantes. Tá vendo aqui, ó? Esse duplicante aqui, por exemplo. Olha o tanto de germe que ele tá, ó. Superficial. 214 mil. Tá? Ele troca esse germes com o traje. Então quando ele libera o traje aqui de volta, tá? Os germes ficam, uma porcentagem deles ficam dentro do traje. E aí infecta o oxigênio. Tá? Você pode ver que por onde eles passam, eles vão deixando muito pulmão de limo. Tá vendo? Eu já coloquei eles pra ir desinfectando. Tava bem pior que isso aqui. Tava bem pior mesmo. Tá? Então tá sanada aí a dúvida, tá? Eles não respiram aqui dentro, tá? Então se eles não respiram, eles não contraem a doença. Tá? Os germes superficiais, eles são por contato. Então, por exemplo, eles deixam na escada, deixam nos trajes, deixam nos equipamentos. Mas isso não deixa o duplicante doente, tá? O duplicante, ele tem uma pequena porcentagem de conseguir contrair a doença, mesmo sem respirar. Tá? Mas é bem pequena mesmo. E pra você zerar essa porcentagem, é só você... É... É só você usar o supressor imunológico, né? Que é feito com pimenta coquinho. Beleza? Então a primeira foi sanada aí. E a segunda é a do Henrique. Ele perguntou por que que eu não faço um reservatório com blocos e dois blocos de aço. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas não é assim que faz, tá Henrique? Na verdade, eu não gosto... O pessoal sabe que eu não gosto muito de usar esse exploit aí, porque esse aí eu acho extremamente bugado. Esse aí mesmo, tá? Que é o bloco permeável ao ar. Ele não quebra... É... Sob pressão de líquido. Então, por exemplo, se eu fizer um... Se eu fizer um esqueminha assim, ó. Mais ou menos assim. Assim. E eu colocar um líquido aqui que seja mais leve do que o líquido que vai ficar aqui dentro, tá? E colocar a saída de líquido aqui dentro. Ele vai jogar líquido infinitamente dentro dessa sala aqui, tá? E esse bloco aqui, esses blocos permeáveis ao ar aqui nunca vão quebrar, tá? Então, é... Tanto isso aqui quanto as portas, né? As portas também não quebram. Então eu não uso esse exploit aqui, porque esse aqui eu acho extremamente quebrado mesmo, tá? Esse aqui do líquido é embaçado. O dos gases eu até uso, porque, tipo, o jogo não dá muitas formas de você armazenar muita quantidade de gás. Já do líquido, não. O líquido, tipo, cada bloco você coloca mil quilos, beleza. Dá até pra... tem espaço pra isso no jogo. Agora os gases, não, tá? Tipo, a saída de gás mais pesada é só 20 quilos por bloco. Aí zoou um pouquinho, né, o desenvolvimento do jogo. Por isso que eu utilizo nos gases e não utilizo nos líquidos, tá? E quanto a sala de transformadores aqui em cima aqui do... Daqui, tá? Isso aqui é só temporário, tá? Como eu falei, eu pretendo circularizar o mapa inteiro com cabos de alta potência e liberar transformadores pros locais onde eu precisar. Tá? Então não esquenta a cabeça não que a gente vai mexer nisso aí logo mais. Quanto falta pra próxima erupção aqui? Faltar 1.9 ciclos. Aqui dentro tá no vácuo. Aqui dentro tá ok. O que eu vou começar a fazer então? Eu acho que eu vou começar a pensar na segunda parte do... Na segunda parte aqui do meu... Do meu sistema aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Se eu fizer um... Rapaz, agora eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou puxar uma saída por aqui. Tipo assim, ó. Ela vai escorrer o petróleo quente. E esse petróleo aqui vai tá acima de 400 graus, né? Esse petróleo vai escorrer por aqui. E ao mesmo tempo que ele escorrer por aqui, ele mesmo vai fazer um airlock aqui. Então ele não vai deixar passar nada pro lado de cá. E aí pingando aqui dentro aqui. Nessa área eu não posso utilizar portas. Então peraí, deixa eu tirar aqui pra ficar um pouco melhor. E aí aqui dentro aqui. Eu trabalharia com o meu sistema de resfriamento. Ou então... É, eu não posso utilizar bomba porque aqui estaria muito quente. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Porque aí ficaria fácil eu transferir o calo mais calor pra esse petróleo aqui de baixo e transformar ele em gás ácido. Hum, na verdade se eu abrir isso aqui mais um pra cá e fizer um airlock um pouco maior deixar mais espaço Seria bem mais fácil. Deixa eu ver, eu tô pensando aqui. É verdade. Esse aqui sai. Eu faria um airlock de petróleo aqui que não deixaria passar o calor do gás ácido porque o gás ácido ele não não tem como ele fritar o meu petróleo pro lado de cá. Vou descer essa escada mais pra cá. Pra poder trabalhar mais tranquilo aqui. Vou fazer um airlockzinho aqui do padrãozão. É isso mesmo. Aí o petróleo que vai cair aqui ele vai fazer... Ele mesmo vai criar o airlock nessa área aqui que não vai deixar passar o gás ácido quente pra cá. E aí aqui embaixo eu posso trabalhar com o gás ácido quente. Transformar em gás ácido quente. Vamos acelerar isso aqui. Acelerar aqui que tá muito devagar. Tô esperando a próxima erupção já. Entendeu? Porque aí eu vou abrir essa parte aqui, ó. E aí eu vou fazer primeiro um reservatório de petróleo aqui. que vai fazer o próprio airlock pra não deixar o meu gás ácido quente voltar. Passar pra esse lado aqui. Aqui eu vou continuar trabalhando no vácuo. É isso aí. Acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar bom. É isso mesmo. Aí aqui dentro eu consigo trabalhar assim. O povo tá dormindo. Tá caprichado no gás no oxigênio poluído aqui já, hein? Caramba! Daqui não tá passando porque aqui tá cheio de desodorizador. Deixa eles escavar tudo depois eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no... Eu não tenho pra onde mandar essa barrela. Fazer um armazenadorzinho aqui. Vixi, olha a minha água aqui. Eu tenho que terminar isso aqui, mano. Eu sempre esqueço. Eu abri aqui pra tirar a água dali. Só que o meu vapor aqui não tá condensando. Liberdade 9 aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum gelinho poluído. Com certeza tenho, né? o tanto de gelo que eu escavei. 127 toneladas de gelo poluído. É assim, ó. Condensar essa água aqui. Eu preciso trazer a água lá de cima também. Aí é o tanto de água que eu já tenho aqui de novo. Eu vou fazer uma escada aqui. Escada aqui. Colocar uma bomba aqui. Enquanto isso, eles vão construindo lá em cima, lá de boa. Subir aqui. Não vai acabar a minha água. E eu vou ficar sem oxigênio. Vou colocar aqui. Não, eu não posso. Tem que pôr aqui, ó. Aí, tem que pôr aqui. É que tá aqui em cima. Aí, boa. Mano, acho que isso aqui vai ficar da hora, hein? Porque aí eu vou usar o próprio airlock de petróleo. E toda vez que tiver excedente de petróleo, essa bomba aqui puxa pra esse reservatório. eu vou subir aqui. E aí eu consigo trabalhar mais um degrau pra baixo aqui. Certo. Agora eu preciso embolar o que que eu vou aprontar aqui. Como é que eu vou tá trabalhando? Só com esse excedente aqui. Eu tenho que tomar cuidado com a temperatura de saída. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. eu vou ter que colocar mais hidrogênio no sistema. Eu tenho que resfriar isso aqui pra eu conseguir puxar com uma bomba. aqui sai tudo. o problema é que depois que aquecer depois que aquecer não tem mais volta. opa, entrou a erupção. Tome calor no vapor de novo. E aí vai só acumulando ali, tá vendo? Não formou nenhum bloco, tá vendo? Desde quando comecei o sistema já é quarta erupção não formou nenhum bloco de rocha ígnea. toda a temperatura foi conduzida pro vapor aqui embaixo, tá vendo? E não precisou fazer o robô minerador. Ó, tá vendo? É isso aqui que eu tô falando. Quando a temperatura passar de 1400 aqui que no caso parece que não vai acontecer agora ele vai liberar mais água aqui embaixo no sistema exatamente pra que não formem os blocos aqui em cima de rocha ígnea. Por que que é importante tirar essas rochas ígneas que já estão aqui? Tá vendo que ela tá aqui tem... Cadê, ó? Tem 12 toneladas de rocha ígnea aqui Se cair magma o suficiente pra derreter isso aqui de novo aí não tem jeito aí vai formar bloco de magma Entendeu? Vai formar bloco de rocha ígnea pra ser escavado E aí vai dar muito trabalho Então por isso que você tem que remover daqui com os autocoletores Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma sala aqui pra colocar gás ácido essa sala aqui Vai fazer assim pra ficar legal Acho que essa altura aqui fica melhor, né? E eu vou fazer um corredor de gás por aqui e por baixo Ele vai vir pra cá E aqui nessa vai ser um complexo de conversão aqui, né? O magma pra petróleo pra ser utilizado Eita, dando de sobreaquecimento O que aconteceu aqui? Ainda tá passando temperatura ainda pra cá Mano Eu preciso usar mais essas turbinas Tô usando elas muito pouco Tá tudo parado aqui Eu não tô usando energia pra nada aqui Essa parte aqui eu quero fazer o seguinte Também não precisa ter pressa não O máximo que vai acontecer ali embaixo é aquela bomba quebrada Eu também preciso deixar acumular petróleo aqui pra liberar esse sistema aqui Então essa bomba aqui vou até que desabilitar ela, na verdade Tem o petróleo suficiente já armazenado aqui no cantinho pra caso eu precisar fazer alguma coisa Cada bloco desse aqui praticamente enche um tanque do foguete Eu nem comecei o foguete ainda então tá de boa Tá tranquilo E aqui eu vou fazer o seguinte Como aqui eu vou deixar aberto aqui uma área aqui Na verdade aqui vão ser os blocos aqui eu vou botar outra porta pra caso precisar fazer alguma verificação Esses blocos aqui vão sair Esses blocos aqui também Toda essa área aqui vai ser uma área de passagem É assim Vamos lá gente Vamos ver se tá dando certo desinfectar lá embaixo os trajes lá É, já baixou pra 3 duplicantes doentes já Ah, tá tá melhorando Quantos germes tem nesse traje aqui? Ah, já baixou pra 5 mil já Ok, já já resolve o problema já Tá tranquilo Gás natural Tá certinho tá onde eu quero tá acumulando no local onde eu quero Depois tem que isolar essa fumarola pra tirar esse oxigênio direto daqui pra não ficar passando assim Isso aqui causa lag Essa movimentação de gases aqui Quanto mais movimentação de gases quanto mais isso aqui você tem na sua base mais processamento você tá exigindo do seu PC Então quanto mais fraco o seu PC for mais vai travar nesse tipo de situação Só um tanto de oxigênio poluído aqui Aí, ó É isso aqui que eu quero Vou fazer mais umas plaquinhas aqui Só pra tirar essa água daqui de dentro e ficar só água poluída Aí, ó 6 graus a água Isso aqui é muito eficiente isso aqui Isso aqui é muito eficiente Não abrir aqui fica difícil, né? Vai ser um corredor E aqui vai ter uma subida Isso aqui sai Isso aqui sai Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô fazendo Tirar Começar a tirar já esse gás daqui Pra isso eu preciso isolar já essa área aqui Aqui vai ser minha área de tratamento Mas aqui eu quero 4 de altura na verdade né? Porque eu tô pretendendo colocar termonulificador Na verdade 5 de altura Essa altura aqui que eu quero Esses blocos todos Blocos todos aqui vão sair Isso aqui vai sair Peraí Deixa primeiro eles remover isso aqui pra não ficar me atrapalhando E essa área aqui eu vou fabricar o gás natural nessa área aqui Tudo vai ficar da hora Preciso isolar isso aqui pra começar a tirar esse oxigênio daqui de dentro Vai meu filho É isso Aqui nós já estamos oficialmente dando início a segunda fase E aí que legal Fugou É isso aqui E aí aqui eu vou trabalhar com o Terminolificador então pra eu não ter problema com líquido pingando no chão Bloco de malha E aqui blocos de cerâmica Acho que é isso nem precisa de escada aqui Também não precisa de escada essas escadas Sola O gás Acho melhor eu fazer mais um bloco aqui E manter essa escada assim Isola aqui Estou fazendo de ferro Estou fazendo de... E aqui E aqui, vai ser a minha linha de transformadores superior Ela vai juntar lá Naquele sistema lá que eu estou Estou criando aqui Porque esse fio aqui Ele vai cruzar para cá Passando pelos transformadores Caso seja necessário Com isso eu vou dar a volta Eita Ah rapaz São 256 Total, 256 Contando com os blocos de Neutrônio São 256 blocos No padrão Deixa eu abrir aqui Por que bloco de malha, Marcelo? Porque o bloco de malha Ele deixa passar os gases e os líquidos Quanto mais a gente der passar de gás e líquido Menos problemas a gente vai ter com Com lag E aí eles vão se acumular Eles vão se aglutinar E aí vão dar menos trabalho Rapaz, quando eu soltar esse botão aqui Para escavar Isso aqui vai Vai dar uma travada bonita Ó Aí, boa E aqui Essa área aqui também Escavada Perfeito Beleza Agora aqui Como é que vai ser? Se ele primeiro isolar ali Esse aqui é gelo Tá tudo certo aqui Vamos dar uma limpada ali dentro E aqui eu vou trabalhar com Uma bomba aqui Uma bomba aqui Uma bomba aqui Uma bomba aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Que eu não quero perder tempo não Por que que eu tô fazendo assim? Por que depois que tiver E tirar o mais grosso dos gases Essa porcaria aqui Vai ficar puxando de grama em grama E aí todas as bombas Podem puxar pelo mesmo tubo Porque é pouca quantidade Aí beleza Vixe, eu fiz tudo de aço Tá bom Tá perdido não Eu quero fazer isso logo Que eu quero tirar esse petróleo daqui Ó Tenho ainda Uma quantidade boa ainda De Falta 12 ciclos Pra ir romper de novo Ainda tenho muito Muita rocha ígnea Pra tirar daqui E essa rocha ígnea Vai me ajudar A cozinhar esse petróleo Mais ou menos por aqui Aí o petróleo Vai cozinhar Tá Ele não vai ter pra onde sair Ele vai ter que Eu vou ter que fazer Um bloco aqui Vamos lá gente Não gosto de fazer isso com vocês Mas Vocês me obrigam Por que que eu tenho que pôr esse bloco aqui Porque o petróleo Vai escorrer por aqui Ele vai cair aqui E aí ele não pode descer Esse petróleo Ele não pode pingar aqui embaixo Nessa área aqui Ele tem que ficar retido aqui E aqui é onde vai Vamos criar o sisteminha aqui Pra É isso mesmo E aqui é bom que eu vou gastar agora Temperatura aqui desse vapor Que já tá muito quente né Cada bomba tem 240 250 vai Então é 500 1000 1500 1750 Vai dar mais ou menos aqui Watts aqui Mais que o sustente Só que vai ser muito rápido Que vai deixar isso aqui no vácuo Quantidade absurda aqui Eles alcançam aqui sim Como assim construção inacessível Ah tá Tem um bloquinho aqui A mais Desculpa Desculpa Inacessível sim Tudo certo aqui Tudo certo aqui E aqui quando eu abrir Eu vou fazer uma escada Até aqui embaixo Só falta um cabo Só pra ligar as bombas Ótimo Pera aí Pera aí Que eu tô fazendo Um berceiro aqui Como é que tá a pressão Aqui Isso aqui tem que sair daqui Tem que sair daqui Isso aqui é só gás ácido Só que tem aqui dentro Depois tem que jogar Esse gás ácido Lá pra baixo Sobe lá Antes que o gás chega Quem vai ganhar? Jogou hein Caramba Vou tirar esse daqui Pode jogar Como é que eu tô fazendo isso? Só jogar aqui Aqui também tá muito apertado Tem que jogar num lugar mais aberto E assim ó Saída de alta pressão E aí esquecendo Já ia misturar os gases Já dentro do reservatório Ali dentro Só tem gás ácido E eu ia meter oxigênio poluído Aí só tem gás ácido aqui 400 quilos já E aí depois eu mando Esse gás ácido pra cá Pra esse sistema aqui E aqui nós vamos trabalhar Com a parte do resfriamento Aqui vai ficar muito quente E aí não tem jeito Ele vai ganhar pressão E vai começar a vir pro lado de cá E aqui vai ser nossa área de resfriamento O dois Um aqui e um aqui Beleza É isso aí Tá pronto o início da nossa segunda fase Espero que vocês estejam entendendo Que eu tô aprontando aqui Aqui volta a ser bloco de cerâmica Quando tiver no vácuo Eu abro Esta parte aqui E esse petróleo escorre pra cá E cria um airlock natural Tá? Que não vai aquecer O gás O gás O gás O gás A quantidade de De gás ácido Que vai ter nessa sala aqui Ela não vai ser o suficiente Pra aquecer O O petróleo desse airlock aqui Por condutividade Até ele evaporar Tá? Não vai ter como Aí beleza É isso mesmo que eu quero Olha lá E já já aqui Vai começar a puxar Só gramas Só E aí vai Vai começar Vai conseguir puxar tudo De uma vez Todas as bombas Beleza? Então a gente vai ficando Por aqui nesse episódio A gente se vê no próximo E aí com certeza A gente já vai fazer A parte aqui do resfriamento Disso aqui Valeu e Pá Deixa aí nos comentários Se vocês preferem Que eu faça com termonulificador Ou Se vocês querem Que eu faça com É Com hidrogênio Deixa aí nos comentários Beleza? Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma